Pela Gordi Costa, a Biodroid, nesta relação que tem com os parceiros internacionais, acaba por, alguns destes entraves, porque são para o crescimento interno, se calhar por isso é que também vocês pensam mais na exportação, alguns destes entraves acabam por passar um lado um bocadinho da vossa empresa ou não? Ou seja, quando vos abordam as empresas internacionais, como é que fica a relação, vocês deparam-se no dia a dia com este tipo de entraves? A indústria de videojogos a nível global é uma indústria extremamente competitiva e por isso nós temos concorrentes em quase praticamente todos os países do mundo, é evidente que há zonas mais fortes do que outras, mas de facto a competição é a nível global. No caso português, o que nós encontramos foi um conjunto de talento bastante grande e devo-lhe dizer que neste momento nós temos cerca de 30% das pessoas que são estrangeiros, que estão a trabalhar connosco, que também estão em Portugal. Esses estrangeiros vieram trazer uma coisa muito boa, vieram trazer a experiência que nós não tínhamos em desistir de videojogos e vieram aumentar em muito a produtividade que nós tínhamos nos desenvolvimentos dos nossos projetos. Por isso teve aqui uma coisa que foi extremamente positiva. Por outro lado, eu gostava de dizer que em termos da economia chamada criativa, a resposta a dar a esta questão que foi colocada de nós, por exemplo, temos processos de crescimento e de repente precisamos de tal flexibilidade porque os mercados estão mais voláteis do que eram que há uns tempos atrás, mais uma vez reforço a ideia do modelo de colaboração, é porque o modelo de colaboração permite partilhar risco e nessa partilha de risco eu não estou tão exposto a estes eventuais constrangimentos que surgem, que é de repente eu contrato mais 50 pessoas, para o ano imagino que estou presente em 30 mercados, esses mercados há 10 deles que não correm tão bem e eu de repente estou com uma estrutura de custos que já não está adequada ao nível do negócio que eu estou a ter. Então como é que eu faço isso? Normalmente estrei custos e custos. Para isso acontecer hoje de uma forma, eu diria, mais consolidada e mais pragmática, vale a pena apostar nestes modelos de rede de colaboração. Gostava só de dar uma nota final que me parece extremamente importante. Os portugueses são tão bons ou melhores do que qualquer outro povo no mundo. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer, que é, nós temos que decidir, e isto é uma decisão pessoal de cada um, e enquanto país vamos ter que o fazer, onde é que nós vamos querer estar? Onde é que vai querer estar a fasquia? Porque nós não podemos, há uma coisa que é muito engraçada, que é, um atleta de alta competição, para chegar a primeiro, tem que treinar muitíssimo. E isso tem que acontecer o mesmo com as pessoas e com os países e com as empresas. Nós, se queremos estar na primeira liga dos países a nível mundial, temos de facto que tomar essa decisão. E se tomamos essa decisão, temos que trabalhar nesse sentido. Por isso, e só se consegue chegar a essa posição, de facto, com muito trabalho, com muito esforço, e como dizia o professor Anani Lopes, de quem eu tenho imensas saudades, que trabalhar, 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 estudar, estudar, estudar. Ou fazemos isto e definimos que queremos estar na liga da frente, ou então queremos ser uma economia periférica e, por isso, as competências que temos que ter não são tão exigentes, como é óbvio, como aquelas que temos que ter. Mas esta decisão não me parece que esteja totalmente tomada ainda em Portugal. Não, não, não. Nem nas pessoas. Vá às praias e vê que não. As pessoas, pois... Vá às praias e vê que não tomaram essa decisão. Esse é que é o grande drama. Quando nós decidimos que temos que ter a ambição de ser o primeiro, isso tem uma implicação muito forte no nível de esforço e no nível de trabalho e na capacidade que vamos ter que empregar para atingir esse objetivo. Mas temos, me passa a analogia, temos treinadores à altura para esta equipa? Liderança. Não vamos chamar de... Se fossem exigentes, é sempre a mesma coisa. Se houvesse o objetivo e a exigência, com certeza que apareceriam os treinadores para esse fim. Para esse fim. E tem visto nesta campanha eleitoral. Os nossos futuros treinadores a pedirem este fim. Os 16 mil milhões, o trabalho, as 42 horas em vez de 35. Alguém falou nisso. Trabalhar mais e melhor. Acha que precisamos trabalhar mais, de facto? Ou seja, ficar com menos férias, menos friados? Em alguns casos sim, em outros casos não. Deixe-me dizer rapidíssimamente que tenho um filho que trabalha na Coreia, na Samsung. E eu quis ir visitá-lo e disse, arranjo-me um sítio de férias bonito para a gente passar uns dias e que eu for para lá. Eu disse, oh pai, não há disso que eles não têm férias. Não há disso, não há férias. Não, não. Eles quando têm férias vão para a terra, comem, estão com os pais. Mas então os de Seul. Os de Seul ficam em casa. Mas então não há nada. Só lhe digo que eu fui e não há mesmo. Há uns hotéis numa ilha lá para o sul. São estrangeiros. Hilton, Sheraton, etc. E é para aí que eles vão, mas mesmo assim só quando se casam e para aí 10 anos depois. Portanto, não há o espírito do descanso e das férias. Mas se faz também. Mas vou-lhe explicar porque o país não tem território arável, não tem terra arável, só produz 15% da comida parecida connosco, não tem nenhum recursos naturais a não ser o trabalho. Isto ficou decidido há 50 anos quando acabou a guerra. Só o trabalho nos pode salvar. Portanto, a partir daí é trabalho, trabalho, trabalho. E assim conseguem ser exportadores e ser um país significativo, esmagado entre dois gigantes, que é o Japão e a China. E eles conseguem ser um país significativo. Aliás, como Taiwan está bem. Mas no nosso caso, não acredito que a gente tivesse que ir tão longe como os coreanos ao ponto de trabalhar daquela maneira e ter aquele vício do trabalho. Se calhar não está no nosso DNA. Somos latinos e temos outras coisas e vendemos também outras coisas que eles não vendem. Nós vendemos turismo, não se esqueça. E vendemos esta costa magnífica. Portanto, nós temos outra maneira de viver. Agora, a mentalidade de que temos que fazer qualquer coisa para o futuro, ah, essa temos que a ter. E fazer qualquer coisa para o futuro tem que sujejar do nosso trabalho, para os outros também. Portanto, não é só para nós. Nós temos que fazer muito mais do que aquilo que nós vamos ficar. Porque os outros precisam de nós. Muitos que não trabalham, as crianças, os velhos, os desempregados, toda essa gente é abastecida por nós. Portanto, a gente tem que pensar que tem que trabalhar para nós e para uma multidão que numa sociedade normal como a nossa precisa do nosso trabalho. E os nossos criadores, não esquecer. E também tem que sujar para os nossos criadores. Tem ficado nesta altura muitos projetos em stand-by ou na gaveta porque há receios, de facto, do que é que aí vem. Em 2010, sim. Porque foi um ano muito instável. Tínhamos os vários PECs, tínhamos uma instabilidade de natureza política e início de 2011 também. Eu julgo que desde que haja aqui um enquadramento político e social relativamente estável, há um conjunto de projetos interessantíssimos que vale a pena investir. E eu sinto, dando aqui uma nota positiva, que nos últimos dois, três anos está a surgir uma geração de novos empreendedores com empresas de elevadíssimo potencial, que não sei se trabalham mais, mas trabalham melhor e que é aí a solução e a chave para o crescimento do nosso país. A empresa do Diogo é um grande exemplo. Existem pessoas ainda de uma geração mais jovem ainda que o Diogo que têm projetos extraordinários e se nós soubermos acarinhar esses projetos, dar-lhes o apoio necessário, eu não tenho dúvida que daqui a uma década somos um país diferente. Diogo, que conselho é que deixava alguém que neste momento, ou porque, por as vicissitudes da vida, ou porque de facto quer lançar-se no mundo do empreendedorismo, está disposto a fazê-lo em Portugal, nesta conjuntura? O conselho é muito simples. Eu acho que tem que haver uma revolução do eu e uma revolução do nós. E sobretudo, acho que neste momento, revolução no sentido positivo. Ou seja, acho que tem que haver uma profunda mudança de atitude, sobretudo com a realidade. Acho que nós, em Portugal, tivemos algum tempo a viver, eu não diria aliados da realidade, mas tivemos a viver de uma forma que talvez não seja o mais realista possível. E neste momento, com essa grande dose de realidade, acho que é fundamental que as pessoas mudem de atitude, se inspirem e sejam inspiradoras, porque esta questão da mudança de atitude faz-se através da liderança. E não tenham dúvidas que, em Portugal, há uma grande tendência para confundir liderança com chefia e com hierarquia. Liderança não tem nada a ver com isso. Liderança é a capacidade de motivar e inspirar. E todos nós, nas nossas esferas, nos nossos amigos, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, podemos ser líderes de alguma coisa. Uns pelas ideias, outros pelas atitudes, outros pela capacidade de execução, outros pela gestão de projeto. Liderança faz-se através do exemplo. E eu penso que, neste momento, aquilo que é absolutamente fundamental é nós sermos líderes de nós próprios. É evidente que depois, inspirar-nos uns aos outros, mas temos que ser líderes de nós próprios. E tomar essa atitude e, a partir daí, lançar-nos naquilo que temos que fazer, que é trabalhar muito. Francisco Vazelera, as empresas portuguesas não podem mais ficar também dependentes daquilo que pode ser o modelo desenhado pela Troika, a implementação pelo governo português, seja ele qual for, têm mesmo que ter este espírito. Tem, tem e tem. Lembre-se que as empresas portuguesas... Estamos a generalizar aqui, obviamente. Eu sei, mas se for a ver a Troika, exceto a questão do crédito, que é muito, como é que se diz, constrangedor das empresas, não há nada que trave o crescimento das empresas, até por contrário. Pela primeira vez, o FMI fez um projeto de crescimento, enquanto na Grécia e na Irlanda não foi. Isso não aconteceu. Foi só da austeridade. Portanto, eles aqui perceberam que a austeridade, por si só, não resolve e que é preciso um projeto de crescimento, de modo que tudo o que está decidido na Troika, em princípio, serve às empresas. E o crédito, vamos a ver se chega ou não chega, mas pelo menos há uma tranche pensada para esse efeito, para os bancos criarem liquidez para chegar às empresas. Porque depois as relações laborais, o preço da energia, a burocracia, a reorganização administrativa do país, os custos do território, os custos territoriais via concentração de autarquias, tudo isso é feito no sentido de embaratecer o conjunto e o meio em que as empresas vivem. Portanto, em princípio, ninguém se pode queixar daquele projeto, as empresas não se podem queixar daquele projeto. Ou seja, isso será também bom para os trabalhadores e poderá pôr aqui um travão a esta escalada do desemprego. Imediatamente não, mas em princípio é também para isso, porque a gente já sabe que o desemprego é um cancro inacreditável, é terrível. Nós estamos todos a pagar o que eles não pagam, porque não estão a descontar para a Segurança Social, e o que não produzem. Portanto, é perder em todos os sentidos. Esperamos que esta nossa conversa aqui também tenha deixado algum estímulo a quem neste momento não consegue, sirva para inspirar quem neste momento, infelizmente, não consegue estar a ver muitas saídas na economia portuguesa. Obrigada aos três pela vossa presença. Obrigado. É o ponto final nesta Comissão Executiva. Amanhã estaremos aqui, à mesma hora, já sabe, até lá ficou a ETV. Obrigado.